Bandido no dança bebê, coldri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mas que me bateu Sou sete bebê, melhor tu nem se envolver, Biel Vivina do PSG Vou comer Anitta antes de morrer, lacroque no pano me sinto Renê Tem sangue no Jordan porque eu piso em falso, maconha de galo forte igual Tyson Sua bitch é branca igual a coca do Pablo, transportando quilos me sentindo narcos Balão duplo tipo paper neném, vou morrer de lance não zens Bandido no dança bebê, coldri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mas que me bateu Sou sete bebê, melhor tu nem se envolver, Biel Vivina do PSG Vou comer Anitta antes de morrer, lacroque no pano me sinto Renê Tem sangue no Jordan porque eu piso em falso, maconha de galo forte igual Tyson Sua bitch é branca igual a coca do Pablo, transportando quilos me sentindo narcos Balão duplo tipo paper neném, vou morrer de lance não zens Bandido no dança bebê, coldri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço